A primeira coisa que eu queria perguntar, quem aqui tentou fazer algum exercício no HackerRank? Quem aqui, pelo menos, instalou as coisas do Java em casa para tentar programar alguma coisa? Uma hora só é muito pouco na semana para aprender a programar, então, não sendo chato, mas, tipo, pelo menos tentar fazer os exercícios do HackerRank lá vai ajudar a gente a conseguir ir evoluindo mais rápido nas aulas aqui, entendeu? Então, assim, eu acredito assim, a gente só aprende fazendo, então, hoje eu vou pagar de PO, vou ser PO aqui. A gente vai fazer um esquema de Dojo tradicional, vem duas pessoas, uma fica programando e a outra ajudando ela em par-programa. Aí a gente coloca um timebox para isso. Aí na hora que eu encerrar esse timebox, quem estava programando volta para a plateia, quem estava no piloto assume e alguém da plateia vem para o copiloto. Então a gente vai ficar fazendo essa rotação. E eu vou ficar aqui, meio que, tipo, na hora que surgir as dúvidas, que vocês travarem mesmo, aí eu paro, vejo por que vocês travaram, se não souber a base teórica, eu explico a base teórica e aí a gente vai dando continuidade. Certo? Certo. Mais de 70% do meu salário tem que exibir uma mensagem falando que eu devia economizar. Beleza? Tipo, aqueles professor cusão, né? Chega, explica um negocinho mó básico, fala, agora desenvolve um sistema aí. Mas eu estou aqui para ajudar, então acho que vai dar certo e na hora que vocês não souberem, que vocês travarem mesmo, aí eu ajudo, sei. É de boa, vai ser de boa, tranquilo, não precisa ficar com vergonha, com medo, nem. Beleza? Então eu vou definir os números, que é exatamente para ninguém ficar naquela, não vou agora não. Então eu vou definir os números, então eu vou começar daqui, ó. A área número 1, a área número 2, número 3, número 4 e número 5. Beleza? Então pode vir o 1 e o 2 aqui. O 1 começa programando, o 2 tipo piloto. Me lasquei. Não, pode ficar tranquilo. Aqui eu criei um projeto. A ideia é que conforme a gente for evoluindo esse projeto, isso aqui depois a gente consiga salvar essas coisas num banco de dados, até para virar um aplicativo realmente de controle de despesas para você usar. Por exemplo, lá fui no supermercado, gastei tanto em supermercado. Vou lá, faço um lançamento. Aí eu vejo. Ah, quanto do meu salário que eu já gastei? Quanto que eu gastei com supermercado? Quanto que eu gastei com cinema? Dá para a gente ir evoluindo desse nível. Então, a gente começa com um negocinho bem simples agora, mas aí todo mundo, além de aprender Java, vai aprendendo como que é você pegar um negócio e transformar ele em sistema. Porque essa é a parte mais difícil. Programar não é tão difícil. O difícil é você pegar um negócio e transformar ele em sistema. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar um time box de, deixa eu ver, acho que 5 minutos cada um, cada par. Acho que 5 minutos é bom. E aí a gente, se tiver muito rápido, 5 minutos, a gente corta, ou se tiver muito demorado, a gente diminui. Beleza. Vamos valendo. Então, começa ali, ó. Quero controlar o meu salário, informando o valor que eu recebi. Como que ela vai entrar mesmo o valor? Eu não faço o mínimo ideia de nada. Não, tem que... Então, assim, ó. Pensando na parte de... Aqui tem que vir. Pensando, vamos fazer como se a gente tivesse feito aquele outro esquema da aula anterior. Tá. Primeiro eu vou criar uma classe, onde eu vou armazenar o valor do meu salário. Pode ser uma classe pessoa e essa pessoa tem um salário. Ah, embaixo desse? Porque assim, toda pessoa tem um salário, certo? Quer dizer, toda pessoa que trabalha tem um salário. Então, você vem aqui e isso. Clica no pacote com o botão direito. Você pode... No pacote... Esse aqui é o pacote, isso. Clica no botão direito aí. Como que clica aqui com... Dois, dois dedos. Ah. Dois dedos e clica com o direito. Como é? Dois dedos junto. Assim, ó. Ah. Nossa, Mel, não sei nem... Pra você ver, né? Como é que tá difícil. Então, Java Class. Aí aqui eu posso colocar o salário. Ou pessoa. E essa pessoa tem um salário. Tá. Porque assim, como é a orientação... Ah, uma outra coisa. Classe em Java sempre começa com a primeira letra maiúscula. Com a convenção. Então, eu já fiz errado. Sim. Mas é bom que, tipo, é assim que a gente vai aprendendo. Dá um Shift F6 aí. Shift F6. E aí você renomeia ele e coloca o P maiúsculo. Então, toda classe... É. Primeira lição de hoje, então. Então, toda classe em Java começa com a primeira letra maiúscula. Tá. Certo? Aí, beleza. Essa pessoa, ela tem um salário. Aí, lembra, a gente tem que definir um atributo aí, que vai chamar salário. E que ele vai ser de um tipo específico. Mas não é aqui, né? É aqui em cima? Não, é aí mesmo. Aqui? É. Dentro da classe. E ele já ficou vermelho? Porque... Porque o Java sempre pede pra ter um tipo antes. Ah, tá. Seu íntimo é isso. Mas não é inteiro. É pessoa mesmo, não é? Ou já criou pessoa agora? É, porque aqui ele já é a classe pessoa. Aí você vai colocar o salário. Dentro da pessoa, né? Isso. Isso. O que essa pessoa tem? Ah, ela tem um salário que é do tipo inteiro. Mas e se eu recebo um salário, por exemplo, de R$ 1.500,50? Então, aquele é double, né? Double. Não, é double. É double. É double. É double. É double. É double. Tá. Não, eu vou pegar isso. Dois ou em um. Tiro o outro. Sobrando. Põe um ponto em vergonha no final. Isso é outra lição, então. Toda vez que eu tenho uma instrução em Java, eu preciso terminar ela com um ponto e vírgula. Senão ele não entende que terminou aquele encode. Beleza. Então, você tem uma pessoa e essa pessoa tem um salário. Aí, agora, como que eu faço aqui nessa classe main para eu criar uma pessoa com um salário inicial? Porque, assim, ó, esse aqui é a classe main, lembra? É aquela onde vai começar o programa. Então, aqui, o que a gente vai fazer os passos aqui? A gente vai criar uma pessoa, a gente vai colocar qual que é o salário dela, e aí, depois, a gente vai informando o que ela teve de despesa. Tá. Mas, aqui, na pessoa, a gente só vai colocar que ela vai receber o salário, por enquanto? Por enquanto, sim. Tá. É, a Jail, a gente vai entregando holding releases, entendeu? Tá. Entendido. Primeiro, a gente só cadastra a pessoa, coloca o salário dela e, beleza, entrega essa história. Aí, depois, a próxima é, putz. Então, a gente podia... Segundo sprint. Segundo sprint, a gente podia incluir as despesas da pessoa. Aí, primeiro, também começa... Porque todos têm esse public aqui. Tem que colocar o public class pessoa. Não, não, aí, o que que acontece? Ele tá dentro desse public class aqui, beleza? Aí, ele vai começar a executar esse método aqui, ó. Isso aqui é um método. Tá. Ele vai começar a executar essa linha. Então, a primeira coisa que ele vai executar é esse hello world. Tá. Você quer executar esse hello world? Não. Então, apaga ele. O que você quer fazer aí? Aqui, eu preciso receber o salário, né? Isso. Primeiro, você precisa criar uma pessoa. Uhum. Aí, é lá naquele esquema lá que a gente tinha visto na aula passada do... New pessoa. Lembra? Uhum. Só que pra cá, né? Agora troca. Tá. Agora o Caiana assume. Vem o pai. Me ajuda, pai. Desejo de casa, hein, filho? Desejo. E aí, pai? Qualquer tipo de programa aí. Vamos lá. Vamos o New, né? New. É, primeiro eu ponho o pessoa. Que é o tipo, né? Da classe. Antes do New. Antes do New? Isso. Vai explicando aí o que vocês estão fazendo e o porquê. Estou perguntando. O string aqui eu tenho que mudar porque ele não vai receber string, né? Ele vai receber... Ah, então. Isso é uma convenção. Ele sempre vai ter esse formato. Mesmo que você não vá usar isso aqui, ele sempre vai ter esse formato. Porque quem usa esse método é o Java. Não é o seu programa. Tá. Quem vai usar isso daqui é o Java. Quando ele for executar o seu programa. Então aqui é sempre o string. Então ele sempre vai passar uma string pra você aqui. Se você vai usar ou não. Tá. Aí é uma opção. Beleza. Tinha falado em primeiro qual pessoa. Colocar o tipo pessoa. Que é o nome da classe lá. Se vocês não forem... Mas aí é como New, tipo pessoa. Não, só. Primeiro pessoa. Não, não. Não entendi isso. Por que que é assim, tá? Que aí é igual. Mas é bom que... A gente já vai colocando mais a mão na massa. E aí grava mais. Verdade. Mas põe um P maiúsculo lá no começo. Que é o nome da classe. Aí depois vê o nome da variável, né? Isso. Pessoa. É. Porque aqui o que que tá acontecendo? Você tá definindo o tipo dela. E falando qual que é a variável. Mas como que eu defino o tipo dela? Só colocando o nome dela? Só colocando o nome da classe que ela é. Porque ela já puxa da outra classe. E ela sabe que é ali a double e tal. Isso. Tá. Aí você cria um nome de uma variável agora. Pode colocar qualquer nome, hein? Porque aí é o nome da variável. Sim. Pode ser. Mas aí entra uma outra questão. Uma convenção... Uma convenção do Java é que você não usa underline. Você sempre usa aqui meu case. Que é o quê? A próxima palavra começa com letra maiúscula. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então seria pessoa teste isso. Isso é uma convenção. Toda vez que eu for definir uma variável ou alguma coisa que ela tenha mais de uma palavra, aí eu coloco, tipo, começa com letra minúscula e as próximas palavras são com letra maiúscula. Tá. Isso se chama aqui meu case. Tá. Só tiro o A mais ali. Onde? Não, eu tô vendo que tem as dois A ali. Não, esquece. Beleza. Aí depois do pessoa teste, dá um igual. Com espaço assim? Isso. Espaço igual. Espaço de novo. Nil. Aí a pessoa. Ah, tá. Mas aí aqui o Nil pessoa tem que ser o maiúsculo que vai pegar o do outro, não necessariamente, tá? Isso. Exatamente. A minha classe que a gente criou, lá. Exato. Tá. Aí abre e fecha parênteses. Junto. Isso aí. Como assim? Junto. Tem que ser aí. Junto. Isso. E o ponto e virgula. O ponto e virgula pra indicar que é o final da instrução. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho a pessoa. Essa aqui é a minha variável. É o nome que eu vou usar pra ela. Pode ser qualquer nome. E aqui não importa tanto nome. Ele só tem que seguir essa convenção de que é meu case. Tá. Aí aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô criando um objeto do tipo pessoa. Então, tipo assim, ó. Eu peguei essa classe que a gente definiu aqui. E tô falando que eu tô criando uma nova variável desse tipo aqui. Então, como eu tô criando uma nova variável desse tipo aqui. Eu tenho que falar que o tipo dela é o mesmo do que eu tô criando aqui. Entendeu? Alguma dúvida aqui? O Xô. Mas assim, na prática, é recomendável, por exemplo, você criar ali um objeto com o mesmo nome da outra classe? Ou isso é ruim, assim, pra depois que vai ler o código é confuso ou não necessariamente? Ah, depende. Depende do que você tá escrevendo. Tipo, tem nenhuma silla que vocês usam quando é, sei lá, objeto, você tem pessoa, alguma coisa, pessoa ou outra? Não, não, não. Não tem problema. Normalmente, você usa até, fica pessoa, pessoa, nenhuma pessoa. Entendeu? Tá. Pra quem já tá mais acostumado, não tem muito problema. Beleza. Beleza? Porque assim, ó. O objeto, ele sempre vai ser a variável. Então, ele sempre começa com letra minúscula. Agora, classe e tipo, sempre são números, letras maiúsculas. Entendeu? Já não confunde. Aí já não confunde. Tá. Beleza? Então, é isso. Então, aqui, o que a gente fez? A gente definiu a pessoa e dentro dessa pessoa ela tem um salário. Beleza. Aí, aqui, a gente foi lá e criou uma nova pessoa. Essa pessoa pode chamar o seu nome, por exemplo. Calvão. Por exemplo, pessoa, calvão, igual a nil, pessoa. Entendeu? E aí, você faz assim, ó. Pessoa, teste, faz aí embaixo. Pessoa, teste, faz. O ponto é, já vai completando, né? Depois é, no sugerinho de cima. Sim, você fez lá. Mas nesse é o MTMJ que faz. Aí, você faz o ponto aí. Ah, o ponto. É. Aí, ó. Tá vendo que já tem o celular? Olha só. Entendeu? Por que que já tem esse salário aqui? Porque a gente definiu aqui dentro. Aqui dentro dessa classe pessoa. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, eu vou conseguir referenciar aqui. Entendeu? Ah, tá. Por causa do double aqui, verdade. Vamos supor que eu quero colocar um nome nessa pessoa. Volta lá. Põe o nome aí dela. Aí, vai ser um... String. 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 Porque, assim, ó. Tem algumas variáveis que elas são... Que eles chamam de tipo primitivo. Que é tipo... Ele não vem do Java. Ele vem do computador mesmo, sabe? Eles são tipos... Mas aqui você pode pôr letra maiúscula também que ele vai funcionar. No nome você tá falando? No double. Ah, tá. Entendi. Mas por que que o nome aqui ficou cinza, assim? Porque ninguém tá usando. Você não tá usando ele no seu programa ainda. Se você vai lá no menu, coloca aí o nome da pessoa. Primeiro coloca o salário aí. Igual. E coloca um valor double aí. Foto e verbo. Aí você não colocou mil. Não sei se você percebeu, mas aqui você não colocou mil. Você colocou um. Ah, seria... Precisaria colocar assim? Não, 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 não. Você tem que colocar um. Três zeros. Ah, tá. Ponto zero. Peraí. No caso, se quiser colocar... Isso, ponto e verbo. Precisamente. E agora eu coloco um nome pra ele aí. Aí, viu que apareceu um nome ali agora? Por causa disso. Então, tudo que a gente for definindo aqui. Então, ele vai começar a aparecer ali. Eu consigo criar a pessoa. Uma variável. Variável é isso. É algo que vai variando. Então, eu posso ir mudando o estado dessa variável pra eu conseguir as outras coisas. Aqui eu tenho que colocar entre... Aqui é a string que você tem que colocar entre aspas. Tá. Aspas mesmo ou apóstolo? Aspas. Aspas. Isso aí. Aí, se você for lá na pessoa de novo, ó. Volta lá. O nome que tava cinza. Ah, legal. Tá, legal. É ruim isso. É ruim isso. O quê? Lógico que não. De salvar, não. É muito melhor. Tá muito bom. Beleza. Então, agora vamos inverter. Acabou o tempo. Vai o pai, assume. Agora é live. Duas lives. Como diz o Castro, é a Mari, né? É, a Mari. Tá enrolando. Beleza. Então, dá play, então. Falando... Bom, então, agora vocês já tem uma pessoa e essa pessoa tem um salário. Aí, agora eu tenho que, segundo a história de usuário ali, eu preciso informar as despesas que eu tive. Quais foram minhas despesas do mês. Ainda bem que caiu você nessa parte aí. Nossa. Porque essa parte aí é um pouco mais difícil. Então, assim, vou ter que informar... Vou ter que voltar lá. Despesas. Despesas? Exato. Aqui, ó. Como é que é? Eu posso criar uma outra classe chamada despesas, onde essa despesa vai ter um valor. E dentro da pessoa, eu teria várias despesas. Uma lista de despesas. Na verdade, tem que criar uma nova classe, né? Porque ele não poderia ir direto no cadastro, porque a despesa não é fixa. É, eu até poderia criar um big décimo chamado despesa e ir somando direto já, sabe? Nossa. Deixa um cara só, sabe? Daí eu não consigo depois saber exatamente quanto que foi cada um. Só pode ter o valor acumulado. Certo. Então, ali, informar a despesa, então, seria o valor da despesa. Isso. Aqui, ó. Uma outra convenção. Você nunca cria um nome de classe que vai representar um modelo no plural. Porque despesas, vai entender que são várias. Nesse caso, ela vai representar só uma despesa, não várias despesas. Entendeu? Ela vai representar o valor de uma despesa só. Beleza? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Dando o valor da despesa. Exato. Só isso. Só isso. Aí, eu vou precisar armazenar essas despesas em algum lugar. Tipo, cria uma despesa aí só pra gente ver. Então, vamos lá, ó. O tipo, o nome da variável que eu quero, igual, e o despesa. Ponto e vírgula. E informa o valor dela. 50 reais. Pronto. Ou você põe um D maiúsculo pra informar que é um zero, ou você põe um ponto zero. D maiúsculo? É, porque, volta aqui, se você colocar 50 e um D maiúsculo, aí ele sabe que é double. Entendeu? A gente põe 50, double. Ele tem isso. Ou então você pode pôr ponto zero também, que dá na mesma. Ah, entendi. Volta e põe aí, ponto zero. Mas se eu passo só 50 pra ele, o que que ele é? Aí ele acha que é um inteiro e ele fala que tá errado. Entendi. Esse valor é inteiro, não é um double. Você tem que informar pra ele de alguma forma que é um double. Ou colocando o D, ou colocando ponto zero. Porque aí você fala que é um número fracionado. Entendi. Mas só dá o quê? Oi? É, na verdade, depende do contexto. Por exemplo, eu não vou representar a quantidade de itens na caixa que é um double. Eu represento um inteiro. Eu represento, por exemplo, um double seria a quantidade dentro do, tipo, 555.5 miligramas que tem dentro de alguma coisa. Falando do nosso domínio de mercado aqui. Bom, beleza. Então aqui você criou uma despesa no valor de 50 reais. Se você quiser, pode colocar o nome dessa variável aqui pra cinema, por exemplo. Que aí fica mais fácil da gente entender o que tá acontecendo. Então teve uma despesa com o cinema no valor de 50 reais, certo? Certo. Então, beleza. Pra ficar simples, vamos fazer as outras etapas considerando só uma despesa. Só tive essa despesa no mês. Então, qual que seria ali, ó. Agora eu preciso exibir o valor do meu salário, exibir o valor restante do que sobrou depois que eu tive essa despesa. E exibir uma mensagem falando que eu devo economizar se o que sobrou no meu salário for menor do que 70%. Tá, então vamos mostrar o salário primeiro, né? Certo. Então, essa daqui é uma coisa, tipo, JavaScript, tanto aspas simples quanto aspas duplas é string. Ah, tá. No caso do Java, só aspas duplas é string. Aspa simples é caractere, então você só pode colocar um dentro. Entendi. Entendeu? Tipo, quando ele é uma aspa só, aí ele só pode colocar um caractere dentro. Ah, tá. Agora se for duas, aí eu posso colocar vários. Tá. Se você colocar mais de um, dá erro. Ele vai me falar, ó, esse daqui é um caractere e você tá me passando uma string. Beleza? Não. Não, não. Não, não. E agora? Vai lá, Ricardo. Valendo? Valendo! Vai. Vai, Marissa, rápido. Beleza. Vamos parar o tempo. Aqui você já entendeu. Tipo, aqui ele tá fazendo aquele print lá pra exibir alguma coisa no console, falando que o salário dele é D e aí ele concatena com o salário. Tem dúvida nessa parte aqui? Porque agora você vai ter que fazer um mostrando o total da despesa. Tem que fazer igual, se isso tem ponto ou não, não precisa. Isso, isso. É. Pra cada impressão você vai ter que fazer um desse. É, LN. LN. L. É, esse LN, a diferença do print normal e do print LN é que o print LN vai imprimir numa nova linha. Aí eu tenho que escrever despesas. Ele vai pular e imprimir o outro, senão ele imprime todo um na frente do outro. Tá. Despesa cinema. Cadê o negócio? Sim, cadê o negócio? Sim, cadê o negócio? Sim, cadê o negócio? Aí aqui, mais... É. Mas... Pessoa teste não, né? Não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Chora. Ah, tá aqui. Você colocou antes. Mais um pouquinho. E concatenar o nome da variável pra eu, por exemplo, essa lá tá colocando despesa cinema. Imaginamos que eu tivesse a despesa, sei lá, bebida. Aí seria o texto de despesa cinema. Na verdade, se você colocar o nome da variável, pra você pegar esse nome aqui, é mó treta. Tipo, é bem mais difícil de conseguir fazer. O que você teria que fazer é colocar uma descrição dentro da despesa e concatenar com a descrição da despesa. Ah, tá. Entendeu? Isso. Então, posso... Aqui pode deixar desse lado. Pode deixar, pode deixar. Depois a gente vai refatorando e melhorando onde a gente achar que precisa. E eu tenho que colocar cinema. Porque agora você tem que pegar o valor do cinema, né? Porque você vai ter que concatenar com a variável. Então, eu coloco cinema.valor aí. Isso, exato. E no final lá dá um ponto e vírgula pra falar que terminou essa instrução. Só faz um teste aqui, ó. Aperta esse play aqui, ó. Esse aqui. Pra gente ver o que que tá... O que que ele tá fazendo aí, esse programa. Vamos ver se ele tá... Ok. Aí, ó. Meu salário, 1.050. A despesa com cinema foi de 50. Certo? Uhum. Agora imprime o valor líquido. Quanto que sobrou do meu salário? Um menos o outro. Então, aqui... Tem duas abordagens aí que você pode fazer agora. Uma é imprimir e fazer a conta na frente. Então, dá um ask aí. Então, aqui, ó. Você teria que fazer, por exemplo, pegar o salário menos o valor da despesa. Aqui na frente. Ou você pode fazer essa conta antes. Salvar ela numa variável e depois imprimir só a variável. Tá. Aí, se eu fosse fazer a conta antes, eu teria que começar como? Você teria que... Primeiro coloca como que você faria essa conta aí. Salário menos a despesa, né? Faz aí. Faz aí. Eu escrevo pessoa até ponto salário. Isso. Com feminismo. É que aí você tá acessando uma variável, não um tipo dela. Aqui, ó. Tá te ajudando aqui, ó. Aqui, ó. Que ela tá entendendo errado e depois... É um enter que ele... É um enter. É um enter. Tem. Tem. Tem muita diferença, hein. Não só em... Será que é assim? Funciona assim, senhora? Funciona. 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 Isso. Ah. Menos. Cinema ponto valor, né? Deixa mais visível. Não tá acontecendo. É. Aqui você vai deixar mais visível. Na verdade, tem um trade-off aí. Porque se você coloca ele na variável aqui, você tá fazendo... E você não limpeza essa variável depois. Você tem que imprimir. Então essa alocação de memória vai ficar sempre no teu sistema. Não, correio. Às vezes isso não é bom também. Então ainda vai fazer igual a que a gente tá fazendo agora ali. Imprimir e calculou uma hora. Ponto. Não, não. Depende. Tá errado. Não. Não, não. É que ele tá conversando não. Você acha que ele tá fazendo errado. Não, não. Desculpa. Desculpa. Ah, tem uma questão aí. Calma aí. Volta lá. Volta lá. É. Aqui. Você fez... A conta tá certa. Beleza? Você vai fazer o salário da pessoa menos o valor do cinema. Aham. Só que você tem que falar que essa instrução acabou. Ponto e vírgula. Tá. Certo? Só que aí ele tá dando um erro. Por quê? Porque você tá fazendo essa conta e essa conta tá ficando no limbo, entendeu? No limbo. Você precisa pegar o resultado dessa conta e colocar em algum lugar. Hum. E aí? O resultado dessa conta vai ser o quê? Que tipo de... Ele vai ser uma variável. Ah, você tem que colocar. Tem que colocar. Isso, exato. Exato. Só que na frente... Na frente do... Ah, na frente. Isso. Então eu tenho que tirar o ponto e vírgula daqui. Não, não. Não. Na primeira... Isso. Antes de tudo isso. Exato. Sim. Isso. Aí você coloca o nome disso aí. O que que é isso? Isso daí é tipo o... O restante do salário, né? Ou o valor líquido. Não sei. Sobra. Qual que nome quiser? E dá um igual aí. Igual. Igual, né? Dois igual. Não, um só. Um só. Um igual. Então o que que você tá fazendo aqui, ó? O que que ela tá fazendo? Você tá falando que a variável sobra do tipo double, ela é igual ao salário menos o valor do cinema. Alguma dúvida aqui? Obrigado, Cardinho. Chora. Não precisa criar essa... Quando você já colocou double ou sobra, ele já cria a variável? Já cria. Já cria aqui. Você não precisaria criar uma classe chamada sobra pra colocar o valor deles. Essa sobra do salário. Por quê? Porque aqui... Esse daqui ele não vai ser... É. Ele só tá armazenando um resultado temporário, entendeu? Ele não é um resultado que você vai guardar ele meio aqui pra sempre. Entendeu? Um resultado temporário. Entendi. Agora sou eu, né? Isso. Agora é você. Vai lá, Vitória. Tá, então agora sim, Vitória. Presta atenção aqui, ó. Com nós aqui. É como se fosse um conjunto de variáveis. Eu quero agregar. A pessoa pode ter inúmeras variáveis. Então eu crio uma classe pra ela. Despesa pode ter inúmeras variáveis. Porque ela pode ter adição, ela pode ter uma categoria. Então eu crio uma classe pra ela ou pra ela abraçar as coisas. Então você sabe, né? Eu preciso agrupar essas informações falando que ela é de alguém, sabe? Minha... Minha sobra é? No momento que você não vai precisar consultar depois... Você pode colocar direto. Exato. Pode colocar direto. Pode colocar direto. Minha sobra é? Eu vou colocar assim. Minha sobra é? É só uma dúvida. Por isso que tem um relatório no sistema que às vezes... Assim, vocês falam... Ah, não. É porque esse relatório ele tá exibindo o valor... A gente não fica armazenado. Exato. Porque ele faz a conta na hora. Ah, tá. Aí se ele faz a conta na hora, pode ser que ele dá erro, entendeu? Tá. Na verdade, a maioria dos relatórios ele pega um monte de coisa que tá salvo no banco, traz pra dentro dos objetos, como se fosse assim, e aí ele faz assim os cálculos na hora. Esse daqui não tinha que ficar pintado em lá. Você quer que pinta ele? A gente pode pintar de que coisa você quer? Não, acho que não fica porque a gente tá usando esse nome aqui, né? Que é esse nome que a gente tem lá. Então, aqui... Minha despesa é a pessoa terça. Porque não tem uma classe, né? Senão ficaria, né? Aí eu falei assim... Aí o usuário lá falou assim... Ah, não. Gastei 50 com o cinema. Gastei 55. O que vai acontecer? Esse valor vai estar errado. Porque esse valor foi salvo. Foi salvo com valor fixo. Agora aqui, como isso daqui mudou, ele não mudou também. Porque não passou nessa parte do código de novo. Entendeu? Sim. São algumas coisas que eu preciso fazer conta na hora, sempre. Tipo, não dá pra armazenar porque eu não consigo garantir integridade, sabe? Não consigo garantir que sempre vai estar sendo feito da maneira correta. Tem mais alguma coisa aqui? Na verdade, isso é um dos grandes problemas de bug. É muito difícil manipular esses dados de mudança. Sobrou do meu salário R$ 950,50. Beleza. É isso aí, beleza. Agora ele quer que você... Isso aqui é o quê? Agora você tem que fazer assim, ó. Uma mensagem. Uma mensagem. Você vai exibir uma mensagem assim... Putz. Putz. O cara gastou mais de 70% do salário dele. Tá sobrando menos de 30% do salário dele todo mês. Aí, mandar uma mensagem falando que ele tem que economizar. Mas você vai mudar os valores ou deixa os valores iguais mesmo? Não precisa mudar. Pode deixar os valores iguais. Você vai trabalhar... É assim, ó. Você tem sempre trabalhando com variável. Porque esse valor, ele pode variar depois. Eu posso variar o valor desse cinema pra 60%. Eu posso variar o valor desse salário pra mais. Tipo, o cara ganhou um bônus, sei lá. É só usar um if aí, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que verificar aí... Se... Você vai ter que verificar se... Se é o if... E se... E se... Se... Você vai ter que verificar se a sobra... Acho que é... Aí você tem que fazer a conta aí. O que é? Não, não. É que o... Tava certo. Tava certo. É que eu achei mais bonitinho isso. Mas tudo bem. Você vai ter que fazer. Ah... Não, não, Ricardo. Ah, desculpa. Eu dei um hit sem querer. Então, como eu dizei aí... Mais um. Aí. Aqui você vai colocar a verificação. E na frente você vai colocar os brackets aqui que você tá querendo colocar. Chaves. Ah, tá. Não, o outro. Aí. Aí dá um enter. Aqui você vai colocar o que que ele vai executar se ele passar nessa condição. Certo? Tá. Então... Você vai ter que verificar se a sobra é menor que 70%. Aí seria a sobra direto? Ou não? Sim. E... Sobra. Mas... Como que você verifica menor ou maior em matemática? Assim, ó. Opa. Não, não. Não, não. Assim é... Você tá tentando descobrir se ele é maior ou menor. Foi maior ou menor. Foi o que você falou. Ah, desculpa. É verdade. Você falou isso. Eu sei, mas você tem que saber se a sobra é menor do que 70% do salário. Isso. É isso. Isso. Porque esse, se você cortar vira um 4. Esse, se você cortar vira um 7. Então é esse aqui. Tá. Não. Não conheço. Aí a sobra de novo... É, vocês não conheciam? É. É, isso aí vai verificar não. Se a sobra pode ser separado, né? Pode ficar mais bonitinho. Isso. Menor que o meu... Pode ficar mais neginho. É. Se a minha sobra é... Menor que... É... 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 Sobra dividido pelo salário... É... É... Você vai ter que fazer o... É... Só mete tempo. Então vamos lá. Agora... A Vitória. A Vitória assume. De repente volta ao salário. Boa. Boa. Diz que era... Se a sobra... Se a sobra... Se a sobra... Do meu salário, né? Isso. Se a sobra do seu salário... Opa. For menor... Menor... É isso daqui, gente? Não. Você tira os aspas... Você vai escrever a instrução pro computador lá. É menor? Não. 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 Você vai ter que fazer uma conta aí... Pra ver... Quanto que é o valor de 70% do seu salário. Quanto que é o valor de 70% do seu salário. Tem que abrir um... Como que você faz um cálculo desse na matemática? Que você vai saber 70% de alguma coisa. 100 vezes 70. Não. 1.000 vezes 60%. Por cento. Não? Não. Você vai ter que... Tem que... Tem que abrir mais um parênteses, né? Pode abrir, pode abrir. A... Cálculo... Você tem que pegar o seu salário... Pode colocar aqui ou... Em número mesmo? Você tem que pegar a variável do seu salário. Você tem que pegar a variável do seu salário. Aí... Você vai fazer menos. Menos. Aí você vai abrir de novo, né? Mais um. Aí você vai colocar pessoa teste ponto salário. Não. É isso? Não. Pessoa teste ponto salário. Eu falei... Pode colocar de novo. Não. Pessoa... Pessoa... Pessoa. 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 Aí você vai ter 30%. Não, você tem. É. É. Só se fizer 30 menos 100. Pessoa. Pessoa. Não. Posso dar uma justiça? Pode, pode, pode. Se fizer, por exemplo, a sobra, dividido pelo salário, que não se dispendido por 100, vezes 100. Aí vai dar 95%. Aí, se é maior que 70%, maior vai dar 95, vai ter uma coisa. Aí você vai ter, se a sobra for maior que 70. Mas aí tem que pegar o menor e dividido pelo maior, vezes 100. Mas se você fizer isso aqui, por exemplo, ó. Tipo, pessoa, ponto, salário, vezes 70, barra 100. Não dá na mesma? Não precisa saber, tipo, 70%. Ficou confusão. Isso. Só que aí você não vai ter esse salário, né? O que você tinha falado, Larissa? É verdade. Você tinha falado. Não vai ter esse daqui, né, Chora? Não. Isso. Tira tudo. Tira. É. Tira o final lá também. Vai sobrar um desse aqui, ó. Ah, não. Ficou certo. Ficou certo. Tá assim, ó. Isso aqui é 70% do salário. Sim. Se a sobra for menor do que 70% do salário... Ah, verdade. Aqui é o mesmo caso. Tipo, eu tenho essa função aqui que tá fazendo cálculo na hora. Só que eu posso fazer esse cálculo antes e colocar pra dentro de uma variável. Tá. Vê se tá correto, Larissa. Qual que é o mais certo? É, ela tá fazendo cálculo. Porque se você fizer o salário de 1.000 vezes 70, vai dar 700 reais. Dividido por 100... Não, acho que eu não tenho... Não, não. É que a divisão vai vir primeiro. Ah, é? Ah, tá. Então seria... Ah, não. Então você vai ter que fazer uma outra parêntese aqui, ó. Outra parêntese aí. Pra falar que isso aqui tem que acontecer primeiro. Tá espisolado, né? É. Ah, isso é uma outra coisa. É tipo, ordem de precedência que chama. Tipo, o que que ele vai executar primeiro? Tudo que tá dentro do parêntese é executado primeiro. Depois é esse system. Deu certo? Isso. Não? Não deu? Não. Ó. Abra uma lá de novo, então. O que é? 70 dividido... Agora é a matemática. 70 dividido por 100 é isso que ele vai fazer primeiro. Vezes 100. Vezes o salário. Vezes o salário. Vezes 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. É. Você usa 0,7. Vezes 70 dividido por 100. Também não. Isso. Aí ele já aparece. Se você clicar no enter, ele já preenche. 0,7. 0,7. Isso. Vezes. 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 Isso. Aí a gente... ... ... ... ... É isso que dá sobra. 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 É o que tem que exibir ali? Tem que exibir o que você deve economizar. Ah, tá. Tipo, é um aviso, sabe? Se você quiser. Se você quiser, você pode colocar um else e falar parabéns. Você não é um gastão ou coisa do tipo de coisa. Aí depende do... Isso aí depende muito do que o P.O. te pediu, sabe? ... ... Boa, boa. Essa aí. Agora executa o programa aí. Vamos ver o que ele fez. Ele deu um erro. Por quê? Aqui que tá escrito, ó. Lê a mensagem. Mas olha a mensagem que ele deu aqui, ó. Erro. Ponto e vírgula. ... 19 é a linha que deu erro. É isso mesmo. 19 é a linha que deu erro. Então aqui, ó. Aqui nessa linha... Isso. Aqui nessa linha ele deu um erro na coluna 67 falando que ele esperava um ponto e vírgula, mas ele não encontrou. Porque ela tinha esquecido de colocar o ponto e vírgula pra falar que era o final da instrução. Por isso que dá bug. Exato. Não, na verdade esse daqui não dá bug, porque ele nem sobe. Quebra no lugar de rolar. Daria bug, tipo, no JavaScript. Beleza. É. Faz um else aí então agora e coloca aqui parabéns. Mas por que que o altprint ali não saiu? Não saiu o quê? Porque não passou na condição. Porque ele não entrou no if. Ah. Só gastou 50 reais. Ah. Por isso que eu falei... É. Por isso que eu falei que ia colocar o else agora, que aí a gente vê. A gente vê certinho. Else. Super. Tem um defeito no seu código aqui já. Desce um pouco aí, dá um scroll pra baixo. Dois dedos junto e scroll pra baixo. Aí. Mais um pouco. Aí. Olha o que que aconteceu, ó. Tá vendo? Ah, ele já tinha criado. Isso. Tá vendo que ele fica amarelo aqui e fica amarelo aqui também, ó. Tá. Então ele tá falando que é aqui. O else, ele é depois do if. Na frente do if. Ah. E não dentro. Ah, tá. Então ele... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pode deixar o if. Tá vendo? Mas assim, ó. Só pra você entender melhor. Apaga essas chaves também. Apaga elas. Essa e essa. Isso. Agora vai apagando até essa chave ficar embaixo do if aqui. Fecha a chave do if. Nessa chave. Mais um pouco. Aí, tá vendo, ó. Esse aqui vai fechar o if. Ah, tá. Aí agora na frente dessa chave você coloca um else. É. Foi na frente. É tipo... Eu sei que é estilo de programação. Isso é estilo de programação. Tem gente que coloca embaixo mesmo, mas... Foi na frente porque... Ah, tá. Eu gosto mais. Não, na verdade no Java a maioria dos desenvolvedores de Java coloca na frente. Tá. Aí você coloca... Abre de novo o outro bloco. Esse é um padrão módulo. Agora ele... Ah, ele já faz sozinho. Não, agora você fecha mais um porque esse aqui na verdade é do main. Tá, eu tenho que fechar um aqui? Você tem que fechar um aqui em cima, ó. Ah, tá. Aí. E o else, como ele é uma condição que tipo eu falo, ele é uma negação do if, você não precisa ter esses parênteses. Tá. Ele é a negação do if. Tipo, se não aconteceu isso, aí você vai dar um enter aí e colocar outro sys. Entendeu a estrutura? Primeiro o if, abre e fecha o bloco. Isso aqui chama bloco. O que é o bloco de instrução. Faz o if, coloca o bloco que ele vai executar, faz o else, coloca o bloco que ele vai executar. Mas se eu tivesse uma condição dentro do else. Poderia colocar dentro do else? Aí você faz um else if. Ah, e o outro, né? Ah, por isso que eu escolhi lá, cheio de if, 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 if. Cadê o... Ele vai fazendo várias condições, né? Se não... Chacãozinho, eu coloquei em cima. Else if, else if, else if, else if. Isso por rogerista do cara do if. Rogerista. Você pode testar mais. Olha só. Opa, faltou. Faltou, faltou. Faltou, faltou. Faltou, faltou. O espaço aqui é um problema? Chora, dá erro ou não necessariamente? Não, antes. Depois do println. Não é bom, mas por code style mesmo, por estilo de código. Mas não dá erro. Ele ignora esses espaços. Code style. Tá, vamos colocar aqui o salário. Agora coloca aí pra rodar. Deixa eu colocar um salário. Roda primeiro pra vocês. Roda. Roda primeiro, vamos ver o que ele imprimiu. Beleza, ó. Meu salário é de mil reais. Tive uma despesa com cinema de cinquenta reais. Sobrou novecentos e cinquenta e cinquenta centavos. Você pode gastar mais. Beleza? Agora coloca aí uma despesa maior zona aí. Coloca... O cara gastou oitocentos reais, velho. Não, não, não. Você não é bom. Oitocentos reais. Quis pagar cinema pra família toda e tal. Levou até o cachorro. Ih, caramba. Ih, ó. O que que aconteceu aí? É que a sobra tem que ser maior, né? O que que aconteceu? Se a sobra é maior que setenta por cento, ele estourou o salário dele. O que que aconteceu? Tem um bug aí, tá vendo? Tem que fazer um else if. Não. Não, não. A conta ali tá estranha. A condição tá errada. Se o if... O else, ao contrário do if, se o if é menor, o else já considera que é maior. Olha aqui. Se o if, a sobra é menor, o else, como eu apontar, ele já considera que é a sobra maior. Como se nada sobra? No else não teria que ter sobra maior? Isso. Não, não no else, no if. Não, no if, deve ter algum problema. É, porque a sobra teria que ser maior de setenta por cento do salário. Não, se ela for maior, aí é porque ele gastou muito. Aí aparece leu. Você precisa parar de gastar. Ah, é verdade. Inverte o sinal de sobra. Tá invertido. Tá invertido. Na verdade, a gente tá verificando se é menor, ele tinha que verificar se é maior. Então aqui é trinta? Não, não. Na sobra. Na defesa sobra. Sobra. Aqui. Inverte esse sinal pro maior, em vez de menor. Ah, tá. Nossa. Tô bem aí. É ruim ser entrando assim mal, né? É. Não. 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 Isso aí. Pode rodar. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Tá. É, você precisa parar de gastar. Agora muda a despesa pra cinquenta e nove. Agora muda o valor aqui pra cinquenta e de volta. Sim. Calcular. Quando maior ele dá a mensagem, quando menor dá a mensagem, ou ele só faz de um jeito? É porque ele só faz um ou outro, né? Não. É errado de novo. É errado de novo. É, você faria de novo aquela verificação, só que mudando o sinal. Hum, não poderia ser no else? Se maior, tal. Se não, tal. Então, mas o else... É o else. Então. O else é sempre o contrário. Se lá em cima seria, tipo, menor que setenta por cento ou maior, se o else é o contrário era pra funcionar. Sim. Agora, por que que não funcionou? Provavelmente essa conta aqui tá errada. Tá. É o bug. Esse é o bug. Esse é o nosso bug. Então, o que que vocês tem que fazer? Quanto que é setenta dividido por cento? Primeira coisa pra descobrir o bug. Pega isso aqui, joga numa variável e imprime ela. Tá. Já começa a ficar uma aula mais complexa. É. Mas era esse que era. É, é. Feito de propósito, entendeu? 0,7. 0,7. 0,7. Tá errado. Não testaram direito, né? Não testaram direito, né? Passou a resposta direta. Aí você vai pegar esse cálculo aí e jogar ele pra dentro de uma variável. A gente não tá usando o porcentagem, a gente tá usando o valor. E aí tá fazendo 950 maior do que 70 por cento. Ah, mas é assim que no caro já tá usando o caso. Nãoцы brincar. E aí aquela energia, isso explica tudoopla, né? Já dando ratio de impostos, ó. A gente tá usando, né? O máximo de porcentagem, tá usando o número de pasando o peso case. Vãoленos操inando... pinhe. From the reckless of the dawn, IvanKissini. A gente já tá sabendo como fazer a sintaxe e tal. É, tadinho. Só sei usar o mouse, gente. É, CB, né? O mouse. É, porque até tomar com essa ideia, tipo, objeto, ponto, valor da variável, isso é um pouco chatinho mesmo. Opa. Beleza. Nossa. Que errado. Boa, vai. Aí, é. Eu tinha esquecido de dar o freio aqui no pessoal. Não, não. 15 minutos a gente tá na vez. Eu acho que já deu, né? Já. É, já deu. Eu esqueci de iniciar o marcador. Beleza. Vai lá, Caio. Você assume agora. Tá mudado, pai. Tá mudado? Tô mudado. Tô tentando... Tô dando zero. Ah. Ai, caramba. Outra tá errada mesmo. Por isso que nunca cai, não. Meu irmão. Meu irmão. Calma aqui. Tá errada mesmo. É que eu acho que tem que pegar o salário. Pera aí. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Eu preciso de 5 minutos pra pensar. Chora. Só pensar. É normal, cara. É o que mais acontece. Você passa mais tempo pensando do que programando. Essa é a verdade. Por isso que demora pra sair, entendeu? Exatamente. Por isso que demora pra sair. Exatamente. Pô, eu não pedi. Nós temos 3 anos. Não é? Resolve? 3 anos. Ele fala como que é que eu tenho que fazer que eu falo. Seria tipo assim então, né? Vamos fazer isso. Um de 100. Um salário de 100. Um salário de 100. Se a gente pegar o salário, a despesa e dividir pelo salário... 100 é 100. Fazer só isso aqui pra ver o que vai acontecer. E aí tira... Tira o... Tira isso aqui com o K0.70 também pra ver o que acontece. Mas tira os parênteses. Esse aqui? Mas aí não vai... Daí? Não, porque não tem nada pra executar isso. Vai dar bastante direto, né? É. Não precisa executar nada. Agora sim, viu? Ah, agora sim. Agora volta o 70 e põe em barra assim. Do jeito que tava mais cima os parênteses. Será que os parênteses tão acalmando? Não sei. Fazendo pé. 70... Isso. A gente não fez teste, né? Olha lá. Isso mesmo. Era por causa dos parênteses. Agora foi. Agora foi. É o parênteses. É o parênteses. Deu certo? Isso aqui pra eu ignorar... Ô pai. Oi. Isso aqui pra eu ignorar, se eu fizer assim, ele funciona igual no sublime ou não? Como é que a gente ignora essa linha? Comand barra. Não, barra, barra. Ah, desculpa. Sou burro. Espaço. Comand barra aqui, ó. De novo. Barra, barra. Ah, tá. Barra. Isso. Isso aqui é uma barra também, né? Isso. Aí comenta. Barra. 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 Mudál? Mudál. 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 Você precisa parar de gastar. Agora vai lá e coloca... Só que tá errado. Porque o cara só gastou cinquenta reais e tá falando pra ele que precisa parar de gastar. eu acho que não tá lá então aqui, a inversa e aí agora ele soltou um salário negativo até mesmo ele gastou 5 mil você precisa parar de gastar e agora cara resolvi o bug aí pessoal é isso aí eu não, né, tô voando mas é isso aí, resolveu um bug mesmo mas o interessante foi que deu o bug e ele tava precisando da corrida chora, agora eu quero subir o deploy bom, percebe uma coisa qual que é a vantagem de programar nesse estilo, a vantagem é que como isso aqui é variável a gente conseguiu fazer um teste só alterando o valor da despesa então a gente consegue fazer isso muito simples se não ia ter que alterar aqui, ali em todos os lugares tivesse esse valor e ter um lugar só qual que é um lugar aqui que a gente tem que ele não é variável e que ele deveria ser que não é variável não é variável e deveria ser eu acho que ia criar aquela conta ali 70 dividido por 100 ah, sobra na verdade a gente criou na verdade isso pode ser porque mas por exemplo, ó a descrição aqui do cinema que é uma coisa que a gente até tinha comentado porque se a minha despesa for com outra coisa ele vai falar do cinema e na verdade foi supermercado, por exemplo como que a gente resolveria isso? abre a classe de despesas aqui eu vou ter que criar uma um nome, string não? string não o que é o tipo da despesa? 10 maiores 10 maiores 10 maiores caraca, vocês são bons, né? tava só pra ver se todo mundo tava aqui é uma convenção, pessoal tem que colocar sempre a segunda maiores porque eu ainda não usei quando eu usar aí ela vai ficar roxinha então esse cinema tá tá roxinho agora eu parei aqui agora você tem que colocar aí que eu tive que dar a despesa desse cinema tá, então a câmera deixa eu voltar aqui no começo pai cadê você, pai? opa o piloto tá caindo a videla aí você põe o cinema aponta o nome é o nome que você pode falar é tipo, é verdade eu aponto o tipo despesa e fala o tipo dela o nome, né? dá uma aspa dupla aí você quer colocar mercado por exemplo eu posso ou tem a gente consegue colocar o que você quiser porque é variável compra do mês isso compra do mês pronto aí ponto e vir no final aaaah que felinha tem mais uma sessão mais um mais um sprint aí pra vocês terminar isso daí porque senão eu vou ter que falar pro André que não deu tempo de entregar não vai pra ribreiro gente, tá cobrando ó cadê bicho deixa eu dar uma ajustada aqui eu acho que essa obra é mais proletora do que a loja é porque esse modelo é melhor, né? é, uma coisa agora cinema vai ficar confusa, né? o nome da variável o nome da variável o cinema vai confundir então o que que ele vai ser? se despezo nossa, como você fez isso? você usa o contra o cama de g seleciona uma variável qualquer texto serve em qualquer e aí você aperta as vezes é perigoso isso aqui mas é bom aí, por exemplo é perigoso porque ele ficou despesa, despesa na hora de imprimir aí, agora aqui, né? despezo isso chora, não tá uma dura dele, eu pago guardar o trade aí salta o trade ali, ó despesa compra do mês 50 reais muda lá volta pra cinema se a gente quiser trocar pra cinema despesa cinema então esses tipos estariam no banco e a gente sentaria esses tipos no banco pra mim é porque, assim, ó a ideia do objeto é como se ele fosse uma tabela do banco mesmo que nem se define as colunas na tabela no objeto se define como se ele fosse uma coluna do banco mesmo então é tipo assim, ó eu tenho uma tabela de pessoa que tem uma coluna de salário eu tenho uma tabela de despesa que tem uma coluna de valor entendeu? então é isso e na hora que eu tô usando o banco no Java é exatamente isso que acontece cada tipo ele vira meio que uma tabela pra poder armazenar as informações quando, por exemplo, uma tabela sai de estoque você tem que pegar o último a última metade tipo, o key máximo como isso funcionaria no Java não, é porque, assim, ó aqui ele vai representar uma linha da tabela não vai representar todas entendeu? se eu quiser pegar o key máximo aí eu tenho que fazer uma query mesmo e pedir o máximo pra query não exatamente o key máximo mas eu quero pegar o último valor de estoque último valor de estoque? é, porque se eu for pegar estoque eu tenho que pegar o estoque atual aí eu tenho uma tabela que ela vai ela vai incrementando assim, o estoque cada dia então, depende porque aí já entra uma questão mais de relatório então eu faço uma query que me devolve isso às vezes é mais fácil eu pedir pro banco me devolver o dado pronto do que eu ficar montando o Java já bom, 10 horas então, pessoal é isso aí com um Obrigado.